Que Deus e os céus te guardem, nesta sexta-feira o Senhor te escolheu para colocar sobre a sua vida a benção da proteção. Ouça com bastante atenção o que eu vou te falar, porque se você está ouvindo, recebendo esse áudio, esse é o sinal que você foi uma das pessoas que Deus escolheu para hoje, sexta-feira, ele derramar, colocar sobre a sua vida a benção da proteção. A proteção de Deus quando está sobre a vida de uma pessoa, é como se fosse uma blindagem, porque a Bíblia vai dizer que existe a mortandade que assola o meio-dia, a Bíblia vai dizer que existe a seta que voa de dia, a Bíblia também vai falar sobre os laços do maligno no Salmo 91, grandes são as investidas do inimigo contra a vida de muitas pessoas, quantas são as pessoas que são vitimadas por uma maldição chamada inveja, sobre a sua vida também, nesse momento está vindo a proteção contra toda a inveja. A Bíblia vai falar que o primeiro homicídio que aconteceu no mundo foi movido pela inveja. Um irmão, ele mata o outro por causa da inveja. A Bíblia diz que a inveja, ela apodrece os ossos do corpo de uma pessoa. A inveja tem a força de deixar uma pessoa enferma. A inveja tem a força de tocar em uma vida sentimental, tocar na vida financeira, tocar em várias áreas cuja mesma não tenha proteção. Mas sobre você hoje, os céus te escolheu para colocar a bênção da proteção sobre a sua vida. A Bíblia, ela vai falar no livro de Jó, que certa vez o Senhor fala com Satanás e diz, você observou o meu servo Jó, um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o inimigo olha para o Senhor e diz, claro, eu vejo sobre ele a proteção, eu vejo sobre ele a sebe. O próprio inimigo fala para Deus, o Senhor colocou uma sebe sobre ele e sobre a família dele. Aleluia-se. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor colocou uma cerca de proteção que eu não posso tocá-lo. O próprio inimigo, quando olhava para Jó, ele via que havia a proteção de Deus. Aleluia. Quando uma pessoa recebe a proteção dos céus, o inimigo não pode tocar. Quando uma pessoa recebe a proteção dos céus, toda a investida do inimigo cai por terra. Eu quero dizer neste momento, que da mesma forma, eu estou sentindo Deus aqui. Eu sei que você também está sentindo Deus aí. Todas as investidas do inimigo contra a sua vida não irão prevalecer. A própria Bíblia diz que toda arma forjada, toda investida do inimigo, não prevaleceria contra a sua vida. Aleluia. E enquanto você está ouvindo este áudio, o Espírito de Deus está te blindando. O Espírito de Deus está te protegendo contra todos os laços do adversário. Aleluia. O Espírito de Deus está colocando uma proteção sobre a sua vida. Para que o homem mau não te enxergue. Para que acidentes não toquem sobre a sua vida. Para que notícias ruins não cheguem até os seus ouvidos. Aleluia. Para que nenhum mal te suceda e praga nenhuma chegue na sua casa. Cai um mil ao seu lado e dez mil à sua direita. Mas sua vida não será atingida. Por quê? Porque os anjos de Deus recebem ordem. Para te guardar em todos os seus caminhos. É isso que diz o Salmo 91. Aleluia. Nesse dia, nesse momento, nesta sexta-feira. O Senhor te escolheu. Pode ter certeza que nem todas as pessoas que estão nesse canal do YouTube. Estão ouvindo esta oração. Mas, se você está ouvindo, é uma prova que Deus te escolheu dentre muitas pessoas. Aleluia. E você que não é inscrito ou inscrita no canal do YouTube. Você está recebendo esse áudio e vai receber a oração. Isso é uma prova viva que Deus te escolheu. Que Deus não esqueceu de você. E que Deus, Ele tem um grande propósito. Um grande plano na sua vida. Eu vou orar. E quando eu começar a orar, você vai sentir os céus se aproximando de você. Você vai sentir a força de Deus. Você vai sentir a presença de Deus tocando na sua vida. Eu vou fazer uma oração muito forte. Senhor, toma minha boca para dizer para você. Estou trazendo proteção sobre sua vida. Estou trazendo proteção sobre tudo que é seu. E o inimigo não vai tocar. Aleluia. Eu quero que você deixe nos comentários o seu nome completo. E o nome de todos os seus familiares. E até amigos conhecidos. Que você quer que venham ser abençoados. Abençoadas com a bênção da proteção. Então, deixa nos comentários seu nome e o nome de todos aqueles que você quer. Não precisa ser o nome completo de todos. Só basta colocar o primeiro nome que Deus sabe quem é. Você vai colocar o seu nome completo. E o nome de todas as pessoas que você quer que venham receber a bênção da proteção. Amém? E se até esse momento você ainda não deixou o seu gostei. Não apertou embaixo em gostei. É um pedido especial que eu te faço. Deixa o seu gostei. Aperte em gostei. Porque essa é a sua forma de mandar uma mensagem para o YouTube. Avisando a ele que aquilo que você está ouvindo nesse canal não é algo ruim. Não é algo desrespeitoso. O YouTube só sabe se é bom ou ruim através do seu gostei. Ou do seu não gostei. Então, eu te peço que você deixe o seu gostei. Para que outras pessoas sejam tocadas. Para que o seu gostei ajude ao YouTube enviar para mais pessoas. E outras pessoas venham a ser tocadas pelo poder de Deus. E se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Qual a importância disso? Tudo que eu coloco aqui no meu canal. O YouTube ele vai enviar para o teu celular. Você não vai pagar nada por isso. É só você apertar inscrever-se. E você vai estar debaixo de uma bênção muito grande. Amém? Eu vou agora orar. Eu vou agora orar pela sua vida. Prepara o teu coração. A bênção da proteção virá sobre a sua vida. Eu te amo. Ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. A minha cidadela. O meu libertador. O meu Deus. O meu rochedo. Em quem me refugio. O meu escudo. E a força da minha salvação. O meu baluarte. O meu baluarte. A minha voz. E ele desceu com o livramento. Desceu com vitória. Quebrou as amarras. E me fez repousar. Debaixo da sua bênção. Senhor nosso Deus. E nosso Pai. Nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. A ti em oração. Por essa pessoa. Por essa pessoa. Que o Senhor escolheu. Sim. Essa pessoa. Foi uma pessoa escolhida. Pelo teu espírito. Para nesse momento. Receber a bênção da proteção. Eu sei. Meu Deus. Que grandes são as investidas do inimigo. Porém. Quando o Senhor derrama a proteção. O inimigo pode fazer o que for. Nada toca. Nada pega. E nada acontece. Pai querido e amado. Nesse momento de oração. Eu te peço. Protege. Meu Deus. A saúde desta pessoa. Para meu Deus. Que os dardos inflamados do inimigo. Como diz a tua palavra. Não toque. Protege a saúde desta pessoa. Pai. De doenças. De enfermidades. De maldições. Protege. Meu Deus. A saúde desta pessoa. Toca agora. Meu Pai. Nos ossos. Toca agora. Na carne. Toca agora. Meu Deus. No sangue. Pai querido e amado. Toca nos nervos. Toca na pele. Pai. Não permita. Que os dardos inflamados. Do maligno. As setas de enfermidade. Toque nesta vida. Que pelo contrário. Nesse momento de oração. O teu poder curador. Médico dos médicos. Dono da última palavra. A tua bênção. A tua bênção. A tua unção. A bênção da saúde. Do vigor. Toque agora neste corpo. Arrancando doenças. Arrancando enfermidades. Toca desde o alto da cabeça. Até a planta dos pés desta pessoa. Deus Todo-Poderoso. Pai. Traga meu Deus. A proteção. Livrando esta pessoa de assinante. Livrando esta pessoa de roubo. Livrando esta pessoa. Meu Deus. Na saída. E na entrada. Que quando esta pessoa. Todos os dias sair de casa. Os anjos que guardam. Venham estar meu Deus. Acompanhando esta pessoa. Livra meu Pai. De todos os males. Livra meu Deus. De todas as investidas do inimigo. Protege meu Deus. Contra a inveja. Protege meu Pai. Contra o olho grande. A tua palavra diz. Cruel é o furor. Impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir a inveja? Pai. Só uma pessoa que tem a tua proteção. Pode resistir a inveja. Traz meu Pai. A proteção na vida financeira. Na vida profissional desta pessoa. Blinda meu Deus. Contra todas as palavras malignas e maldizentes. Que venham bater. E venham meu Deus voltar. Como diz a tua palavra. Que o inimigo vem por um caminho. Mas por sete ele foge. Aleluia. Que o inimigo não encontre meu Deus. Espaço. Que o inimigo não encontre lugar sobre a vida dessa pessoa. Pois meu Deus. Eu declaro a bênção da proteção sobre esta vida. Levante uma de suas mãos e diga assim. Debaixo desta oração. Eu recebo a bênção da proteção. Sobre a minha vida. E sobre tudo que eu tenho. Em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra e a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz amém. E diga graças a Deus. Escuta o que eu vou te falar. A bênção da proteção está sobre a sua vida. Nenhum mal te sucederá. E praga nenhuma chegará à sua tenda. Agora escuta também algo muito importante. Você ama sua família. Você ama seus amigos. Uma das formas de mostrar alguém que ama. É cuidando desse alguém em oração. Então essa oração é uma oração específica. Para hoje sexta-feira. E eu gostaria que você enviasse essa oração. Para todas as pessoas. Que você quer abençoar. Não deixem de enviar para a tua família. Seria muito importante você enviar para toda a sua família. Pois quem receber esta oração. Receberá a unção da proteção sobre a sua vida. Envie também para seus amigos. Seus colegas. Porque uma oração. A Bíblia diz que vale muito nos seus efeitos. Amém. E tenho certeza que todos eles serão muito, muito abençoados. E se você recebeu esta oração. Por alguém que Deus usou. E você não me conhece. Permita-me eu me apresentar a você. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tiver Instagram. E você não me segue ainda. Eu gostaria que você me seguisse no Instagram. Você vai me encontrar no Instagram. Bispo Bruno Leonardo. Toda semana eu tenho feito a live das divinas revelações. E debaixo dos dons espirituais. Eu vou chamar você pelo seu nome. E vou entregar tudo que Deus mandar. Então me siga lá no Instagram. Bispo Bruno Leonardo. E lembrando que hoje, às 21 horas, eu estarei ao vivo. Mas será aqui no meu canal do YouTube. Às 21 horas, eu vou estar na live das divinas revelações. E é o terceiro e último dia da campanha de oração. Aonde você deve estar com um pão e um copo d'água. É uma revelação muito forte que Deus me deu. E eu estarei entrando ao vivo. Às 21 horas, horário de Brasília. Coloque o teu celular para te lembrar cinco minutos antes. Para você não perder. Vai ser bênção. Tá bom? Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Rafa te abençoe. Que Jeová Rafa te abençoe.